Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. E olha só, como faz para você conseguir fazer vendas, divulgação, ou seja, em primeiro lugar, divulgação, para que depois aconteça vendas de forma orgânica no Facebook, tá? Você que não quer trabalhar com tráfego pago e quer ter zero investimento, custo zero, divulgar de forma gratuita com um tráfego orgânico no Facebook, então fica comigo até no finalzinho desse vídeo aqui, que eu vou mostrar uma dica bem legal, bem importante, esse vídeo é muito bom e ele é feito para você que quer divulgar de forma orgânica no Facebook. Vamos lá! Olha só, pessoal, existem muitas maneiras de você divulgar lá no Facebook, tá? Você provavelmente deve ter uma página no Facebook, você que tem uma empresa, ou é um autônomo, ou trabalha com um afiliado, produtor, tudo em geral aí, todo mundo tem praticamente uma empresa, tem uma empresa que eu digo uma página empresarial, páginas do Facebook são criadas para as empresas divulgarem suas coisas ali, tá? Às vezes tem muitas pessoas, aqui fica uma dica extra, tem muitas pessoas que utilizam o seu próprio Facebook pessoal como se fosse uma forma de divulgar coisas da empresa, sabendo que isso não é legal, tá? Perfil pessoal, ele já diz, perfil pessoal para você conseguir comunicar familiares, parentes e amigos. Página do Facebook, ela é criada para divulgação de produtos e serviços de empresas, então a gente tem que já acostumar que isso é real, tá? Outra dica importante, já falando dessa linha aqui, é que nunca crie uma conta fake para você começar a divulgar teu produto da tua empresa, tá? Por quê? Vai chegar um determinado momento que já está acontecendo, na verdade, tá? Então, a ativação de dois fatores nas contas por questões de segurança, o Facebook está pedindo ativação de dois fatores, esse é um ponto. Segundo ponto, o Facebook vai chegar em um momento e vai pedir a autenticação do seu documento, uma identidade, uma comprovação que realmente aquela conta é sua. E se você criar uma conta fake, você não vai conseguir comprovar que essa conta é uma conta real, entendeu? E ela vai ser uma conta excluída pelo Facebook. Então, não adianta nada você ir lá, criar uma conta fake para divulgar um produto teu, um serviço teu, adicionar um monte de amigo, começar a trabalhar e daqui a pouco tu acha que está tudo certo, tudo bem, tudo legal, quando vê, vem lá uma informação, uma notificação do Facebook pedindo para uma atividade suspeita, isso e aquilo, aquelas mensagens que eles enviam, pedindo para confirmar a tua identidade. E aí pronto, meu amigo, a tua conta, você foi, perdeu a conta. Utilize, então, uma conta real, uma conta oficial, tá? Evite também procurar divulgar muito em páginas produtos que não correspondem às diretrizes do Facebook, tá? Sobre esses produtos, são aqueles produtos lá, onde tem, por exemplo, alguma imagem, que tem imagens que mostram corpo de pessoas que não são permitidos, né? A gente sabe que isso não pode divulgar. Falsas, falso testemunho, falsas, falsas, como é que se diz, anúncios falsos, né? Aqueles anúncios que dizem que clique aqui que você vai ganhar sei lá quantos milhões, dois anúncios, clicando aqui, que isso aí são anúncios falsos, tá? Nunca coloque esses anúncios, porque corre o risco da tua página ser danificada, como bloqueado o teu perfil, tá? Então fica uma dica extra aqui, tá? Continuando nessa dica extra aqui, eu quero falar também da seguinte forma, para você que utiliza a tua conta, está voltando no anúncio, no assunto inicial aí ainda, você que utiliza a tua conta pessoal e está divulgando lá, tem o nome ou o teu perfil pessoal, no caso, tu utiliza a tua empresa, tá? E está lá com o nome de uma empresa e você começa a divulgar um monte de coisa da tua empresa, divulga e tudo. Volto a frisar, a página do Facebook, se você não tem página, crie uma página no Facebook para utilizar a divulgação. Lá você pode impulsionar os teus anúncios, pode fazer divulgação e tudo mais, de forma orgânica, que é o que é o assunto de hoje, tá? Pode fazer também. Nunca utilize o seu perfil pessoal para ficar divulgando produtos e serviços, isso vai chegar um momento que o Facebook vai pedir uma confirmação de identidade. Se a tua conta, ela está com um nome real, um nome verdadeiro teu, você que mudou na tua empresa, está com o teu nome lá, um nome real, você vai conseguir comprovar, né? Com uma identidade, uma foto, enviar, vai comprovar, a tua conta vai ser liberada, vai funcionar normal, tá? Agora, se o teu nome está com o nome, ou o teu perfil lá está com o nome da tua empresa, você como é que não, você vai mostrar uma foto... Não vai existir, você não vai conseguir comprovar que essa conta é verdadeira, tua conta vai ser bloqueada, tá? Fica a dica aí, então, para nós dar a sequência agora aqui. Ficou uma dica bem bacana aqui para vocês trabalhar de forma segura e não perder as contas de Facebook. Então, tu fica ligado, se você tem uma conta, um perfil pessoal, está divulgando o produto lá dentro, não faça isso. Se você tem uma conta pessoal e você utiliza com o nome fantasia, não faça isso, use nomes reais, o teu nome real, tá ok? Sempre faça isso, você deve trabalhar certinho, tá? Então tá, pessoal, vamos lá. Existem muitas maneiras para que você consiga divulgar hoje de forma orgânica, existem sites e tudo mais. O intuito do vídeo é mostrar como se faz para divulgar produto ou serviço dentro do Facebook, de uma forma orgânica, sem ser pago, tá? Então, olha só, existem stories que você vai fazer com certeza, tá? Você divulga nos stories lá no teu perfil do Facebook, como eu estava falando agora, não divulgue. Tem uma maneira que você pode fazer sim, que é publicar na tua página do Facebook e você compartilhar para o teu perfil pessoal, aí pode. Você pode compartilhar lá, tá? Não publicar, tá? Então, você vai publicar na tua página, tá? Que é essencial, tá? E nos stories também ali do Facebook, você pode, tá? Instagram, né? Normal, tá bom? Agora é o seguinte, o que muito mais pessoas visualizam e vê bastante, que você pode trabalhar bastante a divulgação do teu produto ou do teu serviço, é nos grupos e marketplace do Facebook, tá? Isso, você pode, o bom de tudo é por quê? Porque se você trabalha com moda, fitness, marketing digital, qualquer outro ramo, tem sempre um grupo específico para isso. Então, você vai procurar lá no Facebook esses tipos de grupos para entrar dentro deles e aí você vai começar depois a divulgar o teu produto ou do seu serviço dentro exatamente daqueles grupos que é do nicho que você trabalha, tá? Especificamente para isso. Agora, uma dica bem legal é o seguinte, você vai divulgar no marketplace, nos grupos, todo dia, martela todo dia ali para divulgação. Isso é bom. Agora, o que acontece? Agora, vamos falar a questão de tempo. Tempo é dinheiro. Então, você não tem, às vezes, tempo para ficar indo lá nos grupos, também marcando o grupo, publicando. Marcando o grupo, publicando tudo de forma manual. Então, eu vou mostrar para você aqui uma extensão que vai ajudar um monte para que você que somente vai lá, crie grupos, deixa tudo programadinho, olha a imagem que tu quer do teu produto ou do teu serviço, dá um play e deixa ela trabalhar para você. E você vai fazer outras coisas aí, deixa a ferramenta publicada de forma automática para você toda hora que você precisar, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, vou lá no Facebook agora, no meu Facebook, e vou mostrar para você como que você encontra grupos do teu nicho. Para você participar, se talvez você não saiba. Você vai encontrar, a gente vai mostrar aqui como se encontra os grupos e também como que você vai divulgar usando essa ferramenta. Lembrando que a ferramenta, se você quiser, gostou da ferramenta, vai ver a ferramenta, gostou, quer ter para ti. O link está na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá para a tela. Muito bem, pessoal, olha só. Estou aqui com a minha página do Facebook aberta aqui, tá? Minha página, tá? Minha página está aberta, que eu vou usar ela como um exemplo. Minha página aí, beleza? E olha só, perfil pessoal, você utiliza para entrar em grupos, tá? Certo, né? Então, vamos entrar aqui no meu perfil pessoal, vou aqui no meu perfil. E eu vou vir aqui, pessoal, para nós encontrar aqui, grupos. Então, você clica aqui em grupos e aqui, pessoal, você vem aqui, pesquisar grupos. E você coloca o grupo que você quer. Você trabalha com roupas, com fitness, com marketing digital. Eu vou colocar aqui que eu trabalho com renda extra. Olha aí. Então, olha só, renda extra. Já tem aqui, ó. Facinho. Então, eu clico aqui, vai mostrar para mim todos os grupos que estão aqui, ó. Que são de renda extra. Então, você pode clicar aqui do lado e, ó, acessar grupo ou participar do grupo. Você clica ali, tá? Então, assim, e aqui do lado, você pode entrar em grupos via Brasil todo. Ou como você pode escolher aqui, ó, da cidade que você deseja. Digita o nome aqui da tua cidade e procura grupos somente da tua cidade. Vamos dizer que você queira... Eu não quero divulgar no Brasil todos os meus produtos ou divulgar o meu serviço. Eu quero divulgar só na minha cidade. Então, você digita ali o nome da tua cidade. Vai aparecer todos os grupos da tua cidade e você entra nos grupos e participa deles. Clicando aqui, aqui do lado, ó. Acessar grupo ou tá aparecendo pra mim porque eu tô participando desse grupo já. Senão, estaria aparecendo participar ou entrar do grupo, tá? Então, assim, mostrei como que você faz aqui pra entrar nos grupos, tá? Vou voltar pra minha página agora aqui. Estou aqui na minha página novamente. E aqui eu vou mostrar pra você essa extensão aqui, ó, tá? Essa aqui, ó, que tá aqui, tá? Que é o sapinho. Esse aqui é uma extensão bem bacana, que é um postador de grupos do Facebook. Que, olha aqui, ó. Torna a vida da gente muito mais fácil, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Eu quero divulgar. Eu vou mostrar pra você como que você vai fazer pra divulgar o teu produto ou o teu serviço, tá? De forma automática aqui, usando essa extensão. Então, a gente vem aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, um texto aqui, ó. Textinho aqui. Eu vou divulgar esse conteúdo meu aqui, ó. Quero divulgar esse. Então, eu venho aqui, ó. Simplesmente coloco aqui, ó. Aqui tu pode colocar link, tá? Um link aqui do YouTube, link de qualquer vídeo que você queira divulgar. Coloca o teu texto aqui, tá? Colocaria meu texto aqui. E aqui eu colocaria o vídeo. A gente já diz aqui, ó. Link de Facebook, link de Facebook, de sites, YouTube e tudo mais. Aí vai rolar o quê? Vai rolar, vai aparecer o teu texto e o link, tá? Então, beleza? Aqui, somente texto. Então, somente texto. Você quer divulgar só o texto. Coloca texto aqui e beleza, tá? E aqui, pessoal, que é o que eu mais utilizo, que eu mais gosto no momento, que é foto. Essa opção de foto, você pode fazer o quê? Colocar o teu texto. E aqui, você coloca uma imagem, tá? E nessa imagem aqui, o que a gente faz? E o mais legal de tudo, que se você quiser colocar mais imagens, você pode colocar quantas imagens você quer. Então, se você trabalha com uma loja, você é um lojista, ou você tem aí um produto que você quer fazer tipo um carossel, você quer divulgar de uma forma com várias imagens, ou seja, você pode estar colocando aqui. Por exemplo, ó, vou clicar aqui e eu vou vir aqui pegar uma imagem. É essa aqui, ó. Que é desse texto que eu coloquei agora. Então, ó, tá, coloquei a imagem aqui. Mas se eu quisesse colocar mais imagens, só clico aqui, ó. Ó. E vou, quero colocar mais imagens. Clico aqui, acho outra imagem e coloco, tá? Então, eu, pra esse caso aqui, eu vou deixar somente uma, tá? Então, na hora de você escolher as imagens, se você colocar duas, três imagens, se você quiser tirar depois alguma imagem, você vai ter que cancelar tudo e fazer de novo, tá? Então, presta atenção, escolha as imagens que você quer. Quer colocar quantas imagens? Pode selecionar de uma vez só também e colocar as imagens aqui, tá? Então, olha só. Adicionar post. Quer deixar também em português? Você pode colocar aqui em português, ó. Adicionar post, tá? Só clicar aqui com o botão direito e traduzir. Adicionar post. Olha aí, já coloquei aqui o meu post. Tá aqui, ó. Tá? Agora, pessoal, olha só. Aqui, ó, eu tenho vários grupos, tá? E eu posso fazer o quê? Eu posso criar grupos também aqui. Vamos dizer que você, por exemplo... E por que que é importante você criar grupos? Grupo porque é o seguinte, ó. Às vezes você tem grupos ali de, sei lá, tua loja. Grupo do amigo do futebol lá, da galera lá que você sai. Grupos de marketing, grupos de venda, grupos de fitness. Estão tudo lá. Você tem 300 grupos. Tá tudo misturado ali, tá tudo... Os grupos estão tudo... Tá uma loucura. Então, você nessa ferramenta aqui, ela permite você criar categorias de grupo pra que você, por exemplo, assim, hoje de manhã você vai publicar uma divulgação, por exemplo, de um produto que é lá dos grupos de fitness, por exemplo. Então, você vai pegar aqui grupos de fitness e vai divulgar somente naqueles grupos. De tarde, você vai publicar com o pessoal do marketing digital, por exemplo. Você vai, então, escolher os grupos de marketing digital e aí, depois de noite, você vai publicar lá pra um outro grupo, um grupo lá do, sei lá, dos amigos do futebol, né? Um exemplo. Então, você vai clicar ali e vai encontrar esse grupo, vai selecionar no grupo aqui e vai simplesmente publicar só naqueles grupos ali, tá? Vou mostrar pra você aqui agora, até porque eu vou fazer um exemplo de publicação aqui. Então, eu vou mostrar. Olha só, eu quero, então, pegar esses grupos aqui, ó. Vou selecionar aqui os grupos que eu quero, tá? Divulgar. Bom, pessoal, eu selecionei vários grupos aqui. Tem alguns grupos que eu não tenho interesse em divulgar, então, eu posso deixar aqui sem marcar. Então, depois que eu marquei todos os grupos que eu quero divulgar, eu vou clicar aqui em salvar. E vou dar um nome pra esse grupo. Vou colocar aqui, por exemplo, que são grupos de... Essa aqui é uma categoria de MKT, tá? Eu vou colocar aqui, certo? Marketing Digital. Tá? Podia colocar renda extra também, porque vários grupos são de renda extra. Ó, sim. Tá? Então, ó, podem ver que aqui, ó, marketing 81 grupos. Então, aqui. Agora, quando eu quiser divulgar, pessoal, eu só simplesmente clico aqui em selecionar esse grupo. Ele vai marcar todos os grupos aqui, tá? Automaticamente. Vem aqui e vou colocar aqui um tempo de delay pra divulgação. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Eu gosto de colocar assim, 125 aqui. E, por exemplo, aqui, 195, tá? Delay é o que que é. Delay é o tempo de um post para o outro. É o tempo de segundos que vai demorar pra um post pro outro, tá? É um tempo bom pra não... Pra ter total segurança na minha conta. Então, o que vai acontecer aqui? Bom, já coloquei aqui. Tá tudo certo. Eu vou clicar simplesmente agora aqui, ó. Pra começar a divulgação. Ó, cliquei aqui. Stop. Beleza. Ele já vai começar a fazer a divulgação de forma automática pra mim, com a imagem e o texto. Eu poderia agora sair e fazer outras coisas. O programa, a extensão aqui. Ela vai fazer isso aqui, tudo pra mim. Ela vai divulgar em 81 grupos. Então, eu poderia também ter várias outras categorias aqui embaixo, tá? Pra divulgar, tá? Bom, pessoal, ele já fez uma postagem aqui, ó. Ele já publicou em um grupo, tá? Ele vai fazer as 81 publicações, né? Ou seja, ele vai publicar em 81 grupos, tá? Então, eu quero visualizar. Pra ver se realmente ele publicou nesse grupo aqui. Então, eu só clico aqui, ó. Vista, tá? Agora, porque eu traduzi em português. Se for, ele está no original, pessoal. Deixa eu colocar aqui no original pra vocês verem. Mostrar o original. Ele vai estar aqui, ó. Views, tá? Pra você visualizar. Então, eu vou deixar assim. Clica aqui pra te visualizar se realmente ele publicou. Tá aqui, ó. Grupo de Marketing Digital. Na minha publicação, tá aqui. Publicou, tá? Há um minuto. Há um minuto, ele fez a minha publicação. Então, realmente, tá funcionando. Ele tá publicando, tá? A imagem com o meu texto e com o link do YouTube. Tá? Então, tá publicando. E agora, eu simplesmente vou deixar ele trabalhar aqui. E eu vou continuar o vídeo. Tá bom? Muito bem, então, pessoal. É assim que você faz aí pra divulgar em massa. Pra divulgar de uma forma bem... Divulgar muito forte. De forma orgânica. Você viu que ali é só você ir lá e colocar no programinha ali, nessa extensão. Tua imagem, teus vídeos, teu link da tua loja, do teu produto, o texto. E, bô, tá com o programa Divulgue. Ele vai divulgar lá no Marketplace. Vai divulgar nos grupos. Vai divulgar em tudo que tem aí na sua rede social Facebook, tá? Essa é a forma que você tem pra divulgar de forma orgânica, tá? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou da dica? E, principalmente, das dicas que eu deixei lá no começo. Que são... Essas dicas são valiosas. Pra você nunca perder tua conta do Facebook, hein? Então, gostou das dicas? Deixa um like no vídeo. E eu volto logo mais com mais conteúdo e novos vídeos legais aqui também trazendo pra você. Lembrando que essa extensão que eu mostrei pra vocês agora, pra quem tiver interesse, link na descrição do vídeo, tá? Ok? Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.